O pênalti, pênalti claríssimo, bem colocado, o Leonardo Ferreira Lima e marcado o pênalti a favor do Coritiba. Sem nenhuma discussão. Ele corre de lado, vem pra bola na paradinha. Gol! Do Coritiba! Aleph Manga, número 11. Na marca dos 22 minutos, chegando na metade do primeiro tempo. E bateu bem, hein? Esperou o goleiro sair pro lado direito, bateu firme no canto esquerdo. Aberto o placar no estádio do ABC. Bem rápido. Olha o pinho, segura o pinho. Grande lance de frente, bateu pro gol, que golaço! Gol! Bolaço! Do Coritiba, Rodrigo Pinho, número 9. Ele recebeu lá atrás e veio arrancando com a bola. Deu aquela dançada, deu aquela gingada. A defesa entrou na dele. Olha só, levou. Escapou de todo mundo. E quando chegou perto da área, ele bateu com extrema categoria. O tapa que ele deu é de quem conhece e conhece muito, ó. Suficiente pra tirar do goleiro João Paulo. Ela deu uma quicadinha, pegou velocidade. Um golaço do Pinho. Dois pro Coritiba, 27 minutos do primeiro tempo. Zero pro Fozzi. E que bola, Bruno Camarão, que golaço. Golaço. Golaço do Pinho. Um dos grandes gols, certamente, do campeonato. Claro que temos muito campeonato pela frente. Mas a jogada do Pinho individual teve... Bola pra área. De cabeça, olha o gol! Gol! Do Coritiba, John. Chanceloro venezuelano foi lá, número quatro. Escanteio batido, ele subiu sozinho. E ele não tava muito perto do gol, não, hein? Só que o cabeceio dele foi forte demais. Dei uma chance pro João Paulo. Parecia mais um chute. Aumenta a vantagem o Coritiba aos 40 minutos do primeiro tempo. Chanceloro, olha só, ele vem. E que testada. Passou por baixo, mas foi forte demais. Pra cima do João Paulo. Três para o Coritiba. Zero para o Foz do Iguaçu, Bruno Camarão. Belo gol, né? Cabeceio forte. Acho que o goleiro João Paulo talvez pudesse ter reagido melhor, né? Mas a bola foi com muita velocidade. Muito mérito do venezuelano, né? Que subiu bem. A batida direto pro gol, ela foi pra fora. Teve gente que gritou gol, porque a bola bateu lá no fundo. E foi na rede, né? A cobrança do Ramon. Isso acontece também, né? Você já narrou um gol, sendo que a bola não entrou? Ou deixou de narrar um gol e a bola de fato tinha entrado? Sim, sim. Já aconteceu isso comigo duas ou três vezes. Deu só? Mas uma que eu não esqueço. Pronto. Muito bem. Aí o cruzamento por baixo. Essas coisas acontecem nas melhores famílias, né? O que interessa é improvisar? Aí o chute pro gol. Perigoso na trave! Aí sobrou. Pronto. Aí o cruzamento por baixo. Essas coisas acontecem nas melhores famílias, né? O que interessa é improvisar? Aí o chute pro gol. Perigoso na trave! Aí sobrou. Eu não sei não, hein? Pode pintar um agora. Chegou na cara do gol. O Cadorini bateu pra fora! Ele tentou dar aquele tapa, né? Saca só. Ele veio, ó. Olha lá. Foi até um lance parecido com o lance do Pinho no primeiro tempo. Só.